Essa é a minha construção, eu moro em Guaba Grande, Rio de Janeiro. Meu nome é Kaua Borges Schmitz, tenho 9 anos e o meu nick do Minecraft é Kaua Gamer. Aqui entrando na minha construção, nós temos uma biblioteca, umas estantes de livros e se eu clico nessa alavanca, a passagem secreta é revelada. E se eu caio aqui, ah, eu vou morrer, só que não. Aqui tem uma passagem secreta que dá direto na sala gamer. Aqui tem um fliperama, dois fliperamas, três fliperamas. E aqui tem os LEDs, gente. Aqui tem o computador gamer, o PC gamer, que funciona de verdade. Aqui tem o mouse e o teclado. E aqui é o TV com o Playstation 5. Esse joguinho é de dois, é um joguinho de luta, que daí você clica aqui nos botões e eles vão se mexendo, dando dano um no outro. Então, gente, se eu apertar essas duas alavancas, a sala gamer inteira acende e fica tudo clarinho e dá pra ver tudo. Então, foi essa a minha construção. Espero que vocês tenham gostado.